Adaleça as suas mãos frouxas. Olá, hoje é domingo, dia 12 de novembro de 2023. Nós estamos aqui para fazer nossos estudos bíblicos. Os três recadinhos que eu sempre dou, o primeiro deles, por que estamos fazendo isso? Porque estamos lendo a Bíblia toda e todos os dias deixamos aqui um breve estudo, nos canais digitais da igreja, um breve estudo bíblico, seja do capítulo inteiro, seja de um trecho dele. Compartilhe esse áudio com as pessoas que você conhece para que você as edifique. Segundo recado, eu sempre digo, compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar, te dando uma forma sistemática de leitura do texto bíblico. Isso vai ajudar muito você, então faça isso. Compre a Bíblia, dê a Bíblia de presente. E aqui também, na nossa descrição do áudio, eu tenho te estimulado a comprar o livro do Cacau Marques. Ele vai te dar um panorama geral da escritura. Faça isso, vai edificar a sua própria vida. Por último, mas não menos importante, nós temos estudos bíblicos na igreja, nas segundas-feiras, nas quartas e nas quintas-feiras. Procure aqui na descrição do áudio quais são esses estudos. E temos, aos domingos, a Escola Bíblica Dominical, às oito e meia da manhã, às dezessete horas. Vai lá me encontrar às oito e meia da manhã. Eu estou estudando o livro de Segunda João. Será um prazer ter você comigo. Hoje nós vamos estudar Isaías 35. Fortaleça as suas mãos frouxas. Eu vou ler na NVI. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Enromperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e destaparão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas enromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em cião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Uau! Esse capítulo é uma explosão na minha cabeça. De verdade, eu falo com você. E tratar isso num estudo tão curto assim, eu peço perdão a você já de princípio das limitações. Eu não vou conseguir fazer tudo isso num estudo tão pequeno. Apenas eu queria te elencar um ponto importante de reflexão. Isaías escreve para seu tempo, mas aquilo que ele fala tem dimensões que são dimensões atemporais. Quando eu chamo de atemporal, foge o próprio limite do tempo de Isaías. Esse texto deve ser visto numa perspectiva de que Isaías está falando com o povo antes de que esse povo seja exilado. Lembre-se, até o capítulo 37 nós estamos no trecho pré-exílio do povo de Israel. Isaías está aqui prometendo um passo, um momento de redenção. Prometendo um momento de restauração a um povo que ainda nem foi ao exílio. A ideia básica aqui é que esse povo terá uma história a contar. E deverá contar essa história aos seus. Dizendo, Deus há de nos restaurar. Deus há de nos restaurar. Nós viemos para o exílio pela mão do próprio Deus, que nos está dirigindo, que nos está corrigindo, que nos está trazendo a esse ponto, porque nós mesmos o desobedecemos. Mas nós podemos e nós devemos nos alegrar nele, porque ele vai nos restaurar. Então nós temos que olhar sobre essa perspectiva. Isaías está escrevendo para o seu tempo, para aqueles que ali estão, que ainda vão ao exílio e que vão poder ler o trecho do capítulo 35 e saber o nosso Deus ainda há de nos restaurar. Mas Isaías fala numa segunda perspectiva. Ele fala de uma restauração muito maior. Uma restauração maior do que a volta do povo do exílio. Mas que é a restauração de Deus para um povo. De trazer um povo de um exílio que é o exílio do pecado. E trazer para a restauração, restauração genuína, que é a restauração do evangelho. E essa restauração só acontecerá de maneira plena em Jesus Cristo. E Isaías vai mostrar isso entre os capítulos 1 ao capítulo 39, a figura messiânica como rei. O rei que é o maior e o melhor Davi. O rei que vai ser a restauração do trono de Davi. O rei que vai ser a restauração da raiz de Davi. Então, nós olhamos para ele nessa segunda perspectiva. De que haverá uma restauração e essa restauração é bem maior. Nós estamos exilados da terra do nosso pai. Porque nós pecamos, nós caímos. Exilados estamos. E exilados estamos, mas seremos restaurados. Seremos restaurados como? Em Cristo. Cristo começa o nosso caminho de retorno. Mas ele tem que ser visto numa terceira perspectiva. A terceira perspectiva é de que Deus há de trazer uma nova terra. Totalmente transformada. Totalmente mudada. E essa terra será a terra perfeita. Veja o que está escrito no capítulo 5. Nessa terra, os se abrirão os olhos dos cegos. Se destaparão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como o cervo. A língua do mudo cantará de alegria. Águas enromperão no ermo. E riachos no deserto. Versículo 7. A areia abrasadora se tornará um lago na terra seca. A terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Essa restauração só se fará plena com a volta de Cristo. Há uma tensão na escritura que nós falamos isso aqui. E essa tensão é especial no evangelho. Que eu sempre digo do já e ainda não. Cristo já inaugurou o seu reino. Mas o seu reino ainda não está estabelecido de maneira plena. Cristo já começou o seu reino. Mas ainda não o estabeleceu de forma plena porque ele há de voltar. Esse trecho de Isaías, portanto, fala para o povo de Israel, a sua época, para o povo de Judá, que estava às portas do exílio, de que Deus agiria por eles e os traria de volta do exílio. Mas esse trecho também fala, além disso, sobre o Messias, que há de criar o reino de Deus e nos tirar do exílio e do pecado. Assim como o povo de Israel estava sendo direcionado ao exílio pelo seu pecado, nós também estamos exilados, exilados, presos em um mundo pelo nosso pecado. Um mundo caído, cheio de dor, cheio de angústia, cheio de lamentação. Nós estamos exilados nesse mundo. Mas Deus vem em Cristo Jesus e nos faz povo de uma nova nação. Nós somos um povo de uma nação celestial. Um povo que é resgatado. Então nós já fazemos parte do reino, mas ainda não. Nós ainda não temos a plenitude desse reino. Por isso ainda estamos aqui nesse mundo caído. Por isso ainda estamos aqui nesse mundo com dores. E porque estamos nesse mundo com dores, Isaías vai dizer, fortaleçam as mãos cansadas. Ele vai dizer, fortaleçam as mãos cansadas. A geração de Isaías tem muito a enfrentar. Nossa geração tem muito a enfrentar. Então, fortaleça as mãos cansadas. Para a geração de Isaías, o cenário não é animador. O exílio bate as portas. Para nós, às vezes, o cenário é nada animador. Porque nós estamos num mundo, um mundo caído, com muita dor, com muita angústia, com muito sofrimento. Mas a mensagem de Deus é para que os ouvintes fortaleçam as mãos frouxas. É para que os ouvintes levantem essas mãos frouxas em oração. E aqui eu quero destacar isso. É importante fortalecer as mãos frouxas? Sim. Mas é importante fortalecê-las levantando essas mãos em oração. Para que Deus possa trazer o socorro, que é sempre socorro bem presente. Não é fortalecer as mãos no braço da sua própria força. Não. E por que não? Porque no capítulo 2, Isaías diz o que nos faz levantar as mãos. Minto, desculpe, no versículo 2. Ele diz assim. O deserto vai se alegrar. O deserto e a terra ressequida se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Vai haver vida. Vai haver transformação. Mas veja por que haverá essa transformação. Enromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Porque a glória do Líbano lhe será dada como também o resplendor do Senhor e de Saron. Verão a glória do Senhor. Verão a glória do Senhor. Eu disse que esse texto, Isaías fala para o povo, a época dele, eles vão ver a glória do Senhor quando o povo começar a retornar do exílio. Nós vemos isso lá nos livros de Esdras e Neemias. Eles vão ver o retorno da glória do Senhor. Mas para nós, nós vimos a glória do Senhor. Nós vimos a glória do Senhor no próprio Jesus. Por isso, por que vimos a glória do Senhor? E por que fomos tocados pela glória do Senhor? Isaías nos diz. Por que vimos e por que nós fomos tocados? Nós podemos fortalecer as mãos cansadas. Mas fortalecer as mãos cansadas significa levantá-las em oração. Essa palavra se dirige à geração de Isaías. E essa palavra se dirige a nós. O Schneider vai dizer assim. Sendo assim, essa palavra profética dirige-se não apenas a uma geração, mas a várias. Quem se fortalece por ver a glória de Deus pela fé, também precisa da testemunha. Isto é, que alguém confirme a renovação. Precisa que alguém participe. Espera, eu vou explicar isso. Mas eu quero começar o trecho falando o que o Schneider diz aqui. Quem se fortalece por ver a glória de Deus? Nós nos fortalecemos porque nós vimos a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Isaías está dizendo no capítulo 35, ele está apontando para a figura de Cristo. Nós vimos, nós podemos fortalecer as nossas mãos cansadas porque em 2b ele diz, nós vimos a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. E aí, quem vê a glória do Senhor, o resplendor do próprio Deus, pode chamar outros a testemunhar dessa glória, a testemunhar desse resplendor. Por isso, versículo 4, diga ao desanimado de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá, virá com uma vingança, com divina retribuição. Desculpem. Por isso, o fortalecimento recebido gera a palavra encorajadora, que os integrantes da comunidade do povo dizem uns aos outros, dizem aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Sendo assim, o consolo vem do contemplar a glória de Deus. A força se torna real quando a direção do olhar se mantém fixa sobre o Deus que se revela. Eis o vosso Deus. Nós somos, de verdade, minha cabeça está explodindo com esse estudo. Nós somos fortalecidos nas nossas mãos cansadas porque nós vimos a glória do nosso Deus. Fortaleça a sua mão cansada levantando em oração. É isso que Isaías está dizendo. Você não fortalece porque você pode fortalecer. Você fortalece porque você viu a glória de Deus. O povo de Israel verá a glória de Deus. Portanto, vão poder levantar suas mãos cansadas em oração. Aquilo que Daniel fez. Leia Daniel capítulo 9 e você vai ver o homem que está lá orando e jejuando, clamando ao seu Deus, levantando as suas mãos em oração, em pleno exílio. Em pleno exílio, levanta as mãos em oração. Isaías diz que aquele que vê a glória de Deus, aquele que vê a Cristo, pode fortalecer as mãos e levantá-la em oração. E no versículo 4, nós podemos, porque levantamos a mão em oração, dizer aos desalentados de coração, você também pode levantar as mãos em oração. Você também pode se fortalecer no nosso Deus, apesar da luta e da angústia que você está vivendo nesse exílio aqui, que é o exílio desse mundo por causa do pecado. E mais do que isso, nós podemos anunciar esse fortalecimento. Nós podemos anunciar a pessoa de Cristo. Nós podemos olhar para as pessoas com olhos de graça e querer que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Ser tomadas por compaixão e misericórdia pela vida das pessoas, para que elas sejam tomadas pelo Evangelho. Isaías está dizendo de um cenário de restauração. Para o povo de Israel era muito mais difícil do que para a gente. Eles estavam sendo colocados em exílio longe da sua terra. Para a gente, a gente já tem Cristo. A gente já o recebeu. Mas ainda não. Ainda não há plenitude do tempo. Por isso, nós temos que fortalecer nossas mãos cansadas, levantando nossas mãos em oração. A esse respeito, eu te aconselho a ler o livro do Timothy Keller sobre oração. Eu vou pedir às meninas que o coloquem aqui na descrição do áudio. O livro se chama Oração, Experimentando a Intimidade com Deus. Deus te abençoe. Eu te peço perdão por um estudo tão pequeno. Tinha tanta coisa para falar. De fato, meu coração foi incomodado com esse estudo. Deus te abençoe.